Fala meus amigos, chegando aqui com você com mais um fornecedor gente de Toritama Tem pra você moda plus size, se liga aí que está chegando muitos fornecedores Pra você então aí que está chegando, mega like pra esse vídeo Está chegando aqui com vários fornecedores de Toritama no iShop Marcos Ferreira aqui com você, pra fortalecer aí o nosso trabalho Deixa aquele mega like pra que a gente possa aí trazer cada vez mais vídeos novos dos fornecedores Fortalecer aí, pra ajudar o nosso canal aí é só você deixar o like, se inscrever e ativar as notificações Pessoal, ativa aí o sininho, porque às vezes a plataforma não entrega os vídeos Mas aí você ativando o sininho aí pra todas as notificações Então aí o Youtube vai entregar pra você os nossos conteúdos E você então, deixando aquele mega like, então vai fortalecer ainda mais aí o nosso trabalho E assim a gente vai estar trazendo aí cada vez mais fornecedores Nos motivando aí a trazer mais fornecedores Olha só, moda plus size de 32 reais eu tenho aqui pra você Um short vestia até que tamanho? 46 a 54 46 a 54 Gente, olha essa calça No estilo cargo, bolso lateral Ao preço de 42 reais No jeans, 100% Rian Jeans está aqui Olha o Instagram deles aqui, ó Pra você, beleza? Rian Jeans está aí também no Instagram Faz entrega aqui nas excursões transportadoras A partir de 10 peças Já está fazendo entrega aí nas excursões transportadoras É, 10 peças faz envio, né? 10 peças 10 peças faz envio, né? Faz correio também Só excursão em transportadoras Pessoal, contatinho aí pra você da Rian Jeans 0819-9355-1240 0819-9851-8740 Está aqui no iShop, na banca 43 Olha só, Rian Jeans Na feira de Toritama Gente, olha esse jeans Plus size pra você Lindos shorts Ao preço de 32 reais Tem pra você essa moda plus size aqui Então você que está chegando Mega like pra esse fornecedor Que está aqui em Toritama Esperando você Olha só, pessoal Mais aqui pra você Shorts E essas calças aqui, ó Tem as calças wig leg Tem essas calças wig leg Com bolso lateral Ao preço de 42 reais E 32 reais aí Então esses shorts plus size Lindo demais, né? Eles estão aqui no iShop Na calçada aqui, ó Do iShop Você tem aqui Esse fornecedor A Rian Jeans Que está aqui em Toritama Com essas lindas peças Esperando você Mais uma vez aí O contadinho Fala que viu aqui Com o Marcos Ferreira No Vendas Toritama Região E leva já pra sua confecção A Rian Jeans Com essas ótimas mercadorias Olha esse padrão, gente Moda plus size Pra você Olha esses detalhes, né? Pra você em tanto Está chegando? Olha esse bolso, gente Bolso lateral Calças nudins 100% Beleza? E a galera então aí Conferindo com a gente aqui Rian Jeans Com essas ótimas mercadorias Pra você então aí Levar já Pra sua confecção Top demais, né? Então Deixei aquele mega like aí Então pra esse fornecedor E a gente vai trazer Mais fornecedores Já pra você Então Deixa aquele mega like, pessoal Tem essa aqui, ó Essa abertura aqui Gente Jeans com like 32 reais E você já conferindo com a gente Vou trazer mais aí Então pra você Então se liga aí Mega like E compartilha Vamos então Olha, pessoal Trazendo aqui um fornecedor Com roupas juvenil Pra você Infanto juvenil Aqui A partir de 12 reais Eles tem aqui pra você Essas peças Esse aqui é Que tecido é esse? É Summerplex E fio torcido Summerplex E fio torcido Gente Ao preço de 12 reais Olha só Essa coleção Que eles tem aqui Ao preço de 25 reais Esse aqui é o fio torcido Coto penteado Coto penteado, hein? 25 reais Gente, olha só Essas peças juvenil Pra você Ao preço de 25 reais Conjunto aí É conjunto, hein? Conjunto 25 reais Beleza Pra você então Que está chegando A Caramelô Que está aqui Esperando você No iShop Com essas ótimas mercadorias Faz entrega discussões, hein? A partir de quantas peças? 10 peças Gente, olha 0819 8568 0985 Caramelô Está aqui Esperando você Com essas peças Esse aqui está quanto? Esse é um macacão, né? 22 Riscolinho 22 reais Veste até que tamanho Então a mercadoria? 14 Até os 14 anos Pessoal Juvenil Infantil pra você Esse aqui já veste o que? Uns 6 anos 4, 6 4, 6 É isso Gente, é o preço de Esse é 12 reais, hein? 13 13 reais Ali é 22, pessoal E essa coleção aqui Pra você Na Malha Cota Ao preço de Apenas 25 reais Conjuntinhos aí Top demais aí, viu? Pra você então Que está chegando Está aqui no iShop Em Toritama Esperando você A Caramelô Com essas ótimas mercadorias O shot O shot está de quanto? 12 reais 12 reais Isso é moletom, né? Moletom Pessoal Shots Moletom Juvenil pra você 12 reais Aqui então Pra você Beleza? Top de luxo Top demais aí então Beleza? Leva já então aí Pra sua confecção A Caramelô Que está aqui no iShop Com essas ótimas mercadorias E você já conferindo Com a gente Olha só Bem legal, né? Pra galera então Que está chegando Conferindo aqui no Vendas Toritama e região Caramelô Moda Está aqui então Esperando você Trazer mais um aí pra você então Deixa aquele mega like Gente, ó Diz aí pra mim De onde você está assistindo Que a gente vai estar Respondendo aí nos comentários E mandando aquele abração Aí pra você, viu? Então aí Até onde está chegando Esse vídeo Você deixa aí nos comentários Beleza? Vamos aí então Olha o pessoal Trazendo aqui pra você Esses vestidos Plus size aqui Pra você Na Malha Leila Olha esse preço, hein? Ao preço de 20 reais Qualquer uma dessas peças, gente Ao preço de 20 reais Na Malha Leila Tem aqui pra você Esse fornecedor A Sempre Bela Moda Plus Está aqui então Esperando você Com essas ótimas mercadorias E você já conferindo aqui No Vendas Toritama e região Top demais aí então Pra você Pô amiga Faz entrega e excursões, né? Entrega e excursões A partir de quantas peças? 10 10 peças Gente, já esse contato aí Moda Plus Size Para a sua confecção A mercadoria top demais Beleza? Vou trazer mais pra você Então se liga aí Deixa aquele mega like Compartilha com a gente Vamos então Olha pessoal Trazendo aqui mais um fornecedor Com vestidos plus size Ao preço de 30 reais Que tecido é esse? Que tecido é esse? Qual tecido? Tem de crepe e malha Malha Leila Malha Leila Pessoal Esses conjuntos aqui Tá de quanto eles? 30 reais também? 30 30 reais Pessoal No crepe e na malha Leila Eles tem aqui pra você Esses lindos vestidos Olha só aí pra você, viu? Ao preço de 30 reais Moda Plus Size Também pra você Esse fornecedor Está aqui no iShop em Toritama Com essas ótimas mercadorias Olha o raio fashion aí então 089-925-8905 Está aqui então esperando você Gente, olha só O acabamento dessas peças O envio é a partir de quantas peças? 10 peças 10 peças Faz correio também Correio também, né? Ao preço de 30 reais Tem pra você aqui As calças também Olha essas calças Ao preço de 35 reais Moda Plus Size E você já conferindo aqui No Vendas Toritama em Região Olha só esses vestidão aí pra você Tem ali os macaquinhos Tem as calças Tem esse vestido também aí E você conferindo aqui No Vendas Toritama em Região Esse super fornecedor Que está aqui em Toritama No iShop Olha esse padrão aí, gente Pra você então aí Que está chegando Moda Plus Size Pra você Esse fornecedor tem Em Toritama no iShop Nas calçadas aqui Do iShop Você vai encontrar aqui A raio fashion Com essas ótimas mercadorias E você leva então Com moda Plus Size Então pra você Beleza Valeu, gente Tamo junto com você Valeu, então E aí E aí E aí E aí